E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje é o seguinte Eu já comecei a batalhar, brincar um pouco naquele desafio que lançou aí hoje, né? É oficialmente o desafio da estratégia Elixir Ou seja, eu já joguei o desafio e não ganhei Passei muito nervoso, galera Eu só consegui ganhar ali, ó, 3 vitórias, se não me engano Acho que foi 3 vitórias Dei muito rage Mas eu falei, vou dar uma calmada e vou fazer uma zoeira Porque não tá dando certo Eu fiquei muito nervoso, mano Fiquei muito nervoso, dei pro soco na parede Foi uma loucura, irmão Então, eu vou jogar novamente Vocês vão ver ali, ó, eu ganhei 3 Eu tinha ganho 3 partidas E aí eu perdi todas seguidas, mano Então imagina o rage Eu devia ter gravado Porque foi muito engraçado Fiquei muito nervoso Agora vendo foi muito engraçado Mas na hora foi muito nervoso, mano E aí eu falei o seguinte Vou fazer uma zoeira Eu vou gravar nesse desafio Que não tem muito... Cara, é absurdo Como esse desafio de estratégia Não tem nada de estratégia E me deixa muito nervoso Então, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, galera Eu vou escolher sempre as cartas mais pesadas Independente do que venha Eu tenho que escolher a carta mais pesada Essa é a ideia É isso que eu vou fazer Então vamos começar agora E vamos ver o que vai dar, né, galera O que vai rolar? Vamos lá Vamos clicar aqui e vamos começar Chega de papagaiadas Vamos lá Sempre a carta mais pesada Se for igual, aí eu escolho o outro Mais pesada Quatro de elixir Beleza Mais pesada Cinco de elixir Meu Deus Mais pesada também Cinco de elixir Tomara que ele me dê só carta leve Golem, mano Mais pesada É o golem, mano Meu Deus Olha esse meu deck, mano E olha o deck dele O deck dele é tudo abaixo de três Três ou menos E eu, cara Só acima de cinco, mano Que loucura Bom Esperamos que ele tenha me dado Algumas cartas levinhas, né Mas vamos ver aí o que vai rolar, né Bom, vamos lá Vamos colocar aqui em cima Ai, caraca Já me dei mal Já me dei mal Nem tanto, nem tanto Nem tanto Beleza Vamos lá Vai, mata, mata, mata Boa, beleza Tá Não foi tão horrível assim Como eu pensei que seria Mas Vamos ver se a gente consegue ali Se safar Das Das doideiras aqui Como é elixir duplo É Não sei Não sei se vai ser tão ruim assim não, viu Vamos ver, né Vamos ver aqui De repente eu posso dar aí Uma Uma Pode virar uma coisa bacana pra mim Por estar utilizando cartas Mais pesadas Serem cartas Que acabam ajudando aí Num contra-ataque Indo com muita carta pesada Pode dar bom, né Galera Então Vamos ver o que vai dar aí Eu tô indo com tudo agora, galera Ixi Maria Eu precisava da bola de fogo agora Pra destruir Aquela princesa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vai Boa Ai Tá Não vai chegar o balão 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 Beleza Tá Vamos ver aqui se a gente consegue Destruir Tá Não tá ruim Não tá bom Tá mais pro ruim Do que pro bom Mas Beleza Vamos fazer o seguinte Eu vou tentar utilizar aí Esse elixir aí Mais pesado Esse elixir em dobro E vou tentar colocar ali O golem Mais o spark Mano Vamos ver se vai dar certo Mano, 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 mano Spark Vai spark Vai spark Vai spark Mano Se o negócio virar, mano Vai ser muito engraçado, cara Porque aí vai ter golem E spark na tela, mano Eu quero que ele coloque A horda de servos dele agora, mano Que agora eu tô com o meu executor ali, mano Cara, eu tô indo muito forte agora Se ele conseguir defender agora, mano Aí eu falo que para Aí é para E aí já era, mano Ó Vamos derrubar a torre Derrubamos a torre Vou colocar a spark aqui atrás E vamos ver se a gente consegue chegar Ali Mais para cima, mano Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente não consegue chegar Boa, executor Boa Beleza Vai dar bom Vai dar bom Nossa, mano Vai 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 Vai, vai Vai spark Vai spark Vai spark Nossa, moleque Nossa, moleque Eu vou meter bola de fogo ali Porque aí vai ficar faltando uma, mano Ah, moleque Ah, moleque É só rodar o deck É só rodar o deck, irmão Meu Deus Vai dar muito bom, mano Vai dar muito bom Cadê a bola de fogo, mano? Cadê a bola de fogo, irmão? Cadê? Me fala, mano Me fala Cadê a bola de fogo? Beleza É isso aí, galera Conseguimos levar aí A primeira partida Agora Que eu soltei a bola de fogo e Fui Pum Boa, mano É isso aí Deu certo Calma Deu certo Capaz é Capaz seja assim A forma de ganhar Essa loucura, né, galera Então vamos ver como vai ser aí Consegui ali 3x1 Conseguimos a primeira vitória Novamente ali E vamos ver agora Vamos tentar de novo Mais uma, né Vamos ver quem sabe Quem sabe, né Quem sabe Vamos lá Mais uma Mais uma Vamos lá Vamos lá Mesma estratégia Sempre é mais pesada Independente do que seja Morteiro É, morteiro não É mosqueteira Mago Meu Deus Dá até Dá um pouco de medo, cara Dá um pouco de medo Porque é muita doideira Tomara que ele tenha colocado Algum feitiço pra mim Porque eu não tenho nenhum feitiço Isso não é legal Isso não é legal Vamos lá Vamos esperar ele escolher a última E vamos ver qual vai ser, mano Quando o cara escolhe muito rápido Acho que o cara deve falar Meu, esse cara Vai me zoar Vai me trollar Vai ser qual que é Vamos lá O Leiters Star Leiters Ele me deu Bola de fogo E me deu veneno Eu gostei, galera Eu gostei, galera Vou falar a verdade Eu gostei Não achei ruim Não achei ruim, não Bola de fogo em tudo ali Beleza Show Nossa, ele ativou Ele ativou O meu rei, mano Ele ativou o meu rei Vou colocar aqui a cabana de bárbaros Eu sempre falei Quartel de bárbaros, mano Eu tô viajando Eu sempre falei Viajando, bárbaro Doideira Beleza Mas eu não tenho nenhum Nenhum tanque Pelo que eu entendi Nenhum tanque O tanque vai ser ali Vai acabar sendo O meu lenhador Pelo que eu entendo ali Acho que vai ser isso Porque eu não tenho um tanque, mano Eu não tenho Ai, caralho Ai, 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 ai Beleza Vamos arriscar Vamos arriscar Beleza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Boa, morre Morre, morre, morre Morre, moleque Morre, moleque Boa Vai, morre, morre Boa Ai, caraca Vai, 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 vai Entra no range Oh, meu Deus Vamos mais um aqui Mais um quartel Mais uma cabaninha de bárbaros ali, ó E vamos ver o que vai rolar, né Vamos ver o que vai rolar Beleza Ele colocou ali Oh, oh Ai, caraca Não era ali Não era ali Ele tá preocupado ali com a cabana, mano Ele tá preocupado com a cabana, mano Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos tentar fazer aqui Estratégia novamente Novamente Vamos lá Morterevski Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Boa Beleza Vamos, vamos, vamos Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos, vamos, vamos Vamos Nossa, moleque Vai dar bom Vai dar bom Nossa, mano Deu muito bom, moleque Deu muito bom, mano Que top, moleque Que top, que top Vamos lá Vamos de novo De novo, vamos de novo Vamos do mesmo naipe Mesmo naipe Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Vamos, vamos, vamos Beleza Beleza Tá indo bem Olha o que ele tropa, galera É por isso que eu tô falando, mano É o que eu tô falando, mano É o que eu tô falando Vamos colocar ali veneno E matar em tudo ali, ó É, agora acho que não vai ser tão bom Quanto foi na última vez Mas Foi, foi bom Foi bom Tamo bem Tamo segurando Bola de fogo em tudo ali Boa Beleza E vamos lá Ó o range Ó o range do Ó a fúria Olha lá o bárbaro com fúria, moleque Olha o bárbaro com fúria, moleque Vamos colocar aqui o mago Porque ele vai soltar provavelmente ali O barril de goblins, mano Vamos ver qual vai ser aqui Ai, eu demorei muito Demorei muito Demorei muito, mano Demorei muito Sai, vai, vai Vamos ganhar Ganhamos, mano Ganhamos, mano Boa, moleque Boa, mano É isso aí É disso que eu tô falando, mano Tá dando sorte Eu vou fazer o seguinte, galera Eu não pensei que ia dar tão bom Juro que eu pensei que ia dar muito ruim Fazer dessa forma Escolher sem que se dane Só escolher a mais pesada Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou gravar mais um pouco Vou jogar mais um pouco Eu finalizo o vídeo aqui Se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixa o seu like aqui embaixo Pra ajudar na divulgação Eu vou continuar jogando E aí o que der depois No finalzinho Se eu estiver perdendo muito Ou ganhando muito Eu volto com outro vídeo Mais tarde Se vocês deixarem aqui 3 mil likes Neste vídeo Eu volto com o resultado Dessa trollagem Só utilizando As piores cartas As cartas mais pesadas E eu mostro pra vocês Como foi depois Beleza? Então é isso, galera Espero que tenham curtido demais Então é isso daí Espero que vocês curtam Essa zoeira E é o seguinte, galera Mais cedo Eu postei um vídeo Sobre os presentes Que eu trouxe Lá da Finlândia O que eu ganhei Da Supercell Então não esqueça Vai estar aqui nos cards Vai estar no final também No izinho aqui também, né No final vai estar os cards também Então dá uma olhada lá Porque parece que o YouTube Não notificou ninguém Então veja lá Porque tá muito legal Eu ganhei muita coisa bacana E vocês vão ver Incluindo esse boné aqui, mano Muito top É isso daí, galera Espero que tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já deixa o like Se você curtiu É nóis Se você é família Tamo junto Um abraço Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me dá